Beleza. Agora, quem tá usando e fazendo de tudo o que quer é o PCC. E aqui a Jovem Pan continua em cima, sem dar trégua nessa luta contra o crime organizado aqui em nosso país. A obra de canalização do Córrego Antônico, em Paraisópolis, cidade de São Paulo, orçada em 100 milhões de reais, está ameaçada após a expulsão dos trabalhadores pela facção PCC. Criminosos ocuparam o local, construindo novas habitações ilegais. É o PCC Empreendimentos Imobiliários. A Prefeitura conseguiu retomar parte do projeto após decisão judicial. Mas a influência do crime organizado e a instalação de seguranças armados dificultam a continuidade. A situação destaca o desafio do poder público em áreas controladas pelo crime, enquanto tenta implementar melhorias essenciais para a comunidade, que é refém do crime organizado. Bom, vamos começar aqui, vamos girando aqui. Eu vou começar com o Diogo da Luz. Diogo da Luz, essa é uma questão decisiva para o Estado, porque as comunidades vulneráveis, que é quase 100% da população, são submetidas ao império das organizações criminosas. São obrigadas a comprar o botijão de gás deles mais caro, são obrigados a comprar nos estabelecimentos comerciais deles os seus produtos do dia a dia mais caro, pagam onde há milícias taxa de proteção, com uma parte do seu salário suado. Então, eu pergunto, o crime organizado está impedindo o Estado sequer de fazer obras de melhoria para esta população? Este é um grande desafio, agora dirigindo a Segurança Pública de São Paulo. A gente espera e vai cobrar a ação do governo neste sentido, já que é competência do Estado a Segurança Pública. Diogo da Luz, o que isso significa em termos de impacto para a sociedade? É uma das proibições absurdas que eu falo sempre, mas o que a gente está assistindo aqui não é o Departamento de Obras do PCC, é a Secretaria de Licenciamento do PCC que diz, essa obra nós não queremos aqui, não pode fazer, não tem autorização, saiam daqui e ponto final. Mas como começou essa história no Correio Antônico? Havia casas sobre o Correio, logicamente, e nas chuvas intensas, problemas seríssimos aconteciam, inclusive, pondo em risco a vida das pessoas. Aí, a Prefeitura foi lá e tirou pessoas daquele local, colocou em áreas mais seguras, ofereceu outros imóveis, pelo menos assim, oficialmente, nos diz a Prefeitura, para fazer a canalização do Correio, e muito provavelmente, depois da canalização, voltariam a ocupar essa área. E o PCC disse que não. Mas por que essas coisas acontecem? Porque todas, todos, todos os imóveis dentro desse bairro de Paraisópolis são proibidos. Entre outras coisas, a Prefeitura diz que nenhum imóvel poderá ter menos que 5 por 25 de metragem, 125 metros quadrados. Nós sabemos que tem gente que tem casa lá com 7 metros quadrados, 20 metros quadrados, algumas com 30, 40. Na média, não passa de 30, 40. Tem algumas com 200, mas a média não passa de 30, 40. Só por isso já é tudo ilegal. Não pode ter escritura, não pode ter documento, e não pode ter, pasmem, a empresa oficial de gás que distribua lá. Não pode ter uma loja daquelas barras, não pode ter uma farmácia de rede conhecida lá dentro, porque se ela se instalar lá, ela não consegue alvará, e se ela não tiver alvará, rapidamente vai uma grande emissora de televisão e vai mostrar a clandestinidade daquela rede de farmácias e vai queimar o seu nome. Então, só a criminalidade se instala lá dentro. Se nós não reconhecermos que as pessoas vivem em terrenos menores do que isso, vivem em bairros que não têm ruas de 8 metros de largura, que não têm praças extensas e um monte de coisas assim, porque não têm dinheiro para isso, nós entregaremos todos os loteamentos para pessoas mais pobres nas cidades grandes do país, para o PCC e demais organizações criminosas. Emerson Tauil, qual é a responsabilidade do município e do Estado nisso? Um, para deixar de fazer a obra e permitir essa anarquia, e o Estado que não está reagindo. Vamos cobrar. Emerson Tauil, 75% da população do município, da maior cidade do país, a maior cidade da América do Sul, São Paulo, 75% mora fora da área do centro expandido, que é a região que detém quase toda a infraestrutura. Loteamentos clandestinos explorados pelo crime organizado, áreas de proteção ambiental permanente, um outro Estado. Enquanto aqui, nessa região, há uma fiscalização quase que intolerante, com órgãos de controle excessivamente travando a construção civil, nós vemos nessas outras áreas mais expandidas um abandono completo. E aí, o crime organizado prospera e a falta de fiscalização também. Eu queria te ouvir sobre isso, e acho que tem muito comentário sobre isso. Sabe aonde, ô Emerson Tauil? Que é uma coisa importante para a gente também chamar a atenção. no nosso site, o www.jovempan.com.br. Olha aí, a Deolane Bezerra na operação. O site nosso tem conteúdos exclusivos para o assinante, e ainda tem acesso a registros históricos da Rádio Jovem Pan. Quem é que não curtiu já a Rádio Jovem Pan, não ouviu, não se apaixonou pelas narrativas? Então, é muito importante, aí é você. O Diogo da Luz já começa, eu começo a falar, ele já põe www.jovempan.com.br. Assine, você gosta da Jovem Pan? Gosta como nós? Admira a Jovem Pan? Acredita na nossa luta, no nosso jornalismo? Se inscreva, vire assinante do nosso site, www.jovempan.com.br. E vamos continuar na nossa campanha, elogiando sempre as autoridades aqui, não temos nenhum problema de reconhecer, elogiar, destacar quando as ações são feitas. Elogiamos aqui o governador Tarciso de Freitas pelo excelente trabalho, não só na Operação Escudo, mas pela asfixia do PCC, sobretudo pela formação de força-tarefa, o Ministério Público muito animado, os gaecos para atuarem em conjunto com a Polícia Civil. Parabéns ao secretário De Rit, mas também, essa é uma ação que precisa ser cobrada, e vamos fazer isso também. Emerson Taio, aqui o fato é um só, as opiniões, cada um tem a sua. Pois é, Capês, na verdade, esse, né, que você falou do PCC, parece que é o maior partido do país que consegue fazer alguma coisa, né, infelizmente, de uma forma maléfica à sociedade. Pois bem, mais uma vez, isso é o quê? É a prova de que existe a ausência do Estado, não de uma forma atual, como você bem disse, que o governador Tarciso vem se empreendendo aí uma orquestra sinfônica para tentar conseguir avançar no combate à criminalidade, mas uma culpa exclusiva dos governos anteriores, dentre eles um que permaneceu por 28 anos no governo, que foi permitindo com que esse primeiro comando da capital fosse avançando no terreno, como se fosse algo inofensivo, e hoje, como você mesmo fala, é uma metástase encrustada na sociedade, e dificilmente existe uma forma de combatê-los para que sejam estirpados. Não há, é muito difícil, né, uma anulinha só não faz verão, o governo do Estado de São Paulo dá exemplos e que mais governos também tenham essa ideia. E fica também a dica agora, no ano eleitoral, principalmente as prefeituras, uma responsabilidade um pouco menor do que a do governador do Estado, mas que seja o plano de governo, né, acabarem com o PCC. Olha, é uma proposta muito boa e talvez muito difícil de ser aplicada. Nas comunidades carentes, eles acabam se instalando, seja por conta da parte geográfica, seja por conta também da simplicidade das pessoas, que grande parte das pessoas que moram em comunidades carentes são pessoas do bem, que acordam cedo, trabalham, labutam, contribuem com a sociedade de uma forma geral, mas acabam se tornando reféns, porque o crime domina a região, domina a área. Para você ter uma ideia, muitas das vezes, os criminosos pedem para que as pessoas de bem escondam as drogas dentro da sua própria casa. Veja que absurdo isso. E como dizer não a um indivíduo desse, né, sobre a mira de um fuzil? Então, esse é o estado real de que uma sociedade sem o apoio jurídico e principalmente social do Estado acaba passando. Ou de vir a público, falar de propostas, do papel, é uma coisa mais linda do mundo. Só que há longos anos isso vem se arrastando e a população passa pelo mesmo problema. Onde já se viu uma organização criminosa impor a trabalhadores, a agentes, seja da municipalidade, do próprio Estado, da própria União, se eles trabalham ou não. Estamos à mercê do crime, temos que cumprir as regras em que eles impõem, eles estão inseridos em todas as fases, todos os órgãos praticamente, né, do judiciário, do legislativo, até mesmo do executivo, e notícias como essas passaram a ser algo, infelizmente, corriqueiras, meu amigo Capês. Muito bem. Durso, quero te ouvir. Capês, eu vendo, né, você dar essa notícia, a organização criminosa impedindo de fazer uma obra, me veio rapidamente uma lembrança. Eu fui recentemente ao Rio de Janeiro e fui visitar o Cristo, não conhecia o Cristo. E eu estava lá no bondinho subindo, etc., e um rapaz que cuidava ali do turismo, virou e falou assim, nossa, sabe como funciona isso aqui? Se a organização criminosa não permitir, o bonde não sobe. No Cristo Redentor. É, porque eu falava, é, mas tem bondinho no Cristo? Tem, gente? É, aquele trenzinho, um trenzinho. Ah, é um trenzinho, tal. É um na cremalheira. É um trenzinho, que acho que vem até da Suíça, bem legal, super tecnológico, como se fosse um trenzinho, um bondinho. E ele sobe lá no Cristo. E só funciona se a organização criminosa permitir. Naquele dia eu pensei, nossa, ainda bem que São Paulo ainda não está assim, me parece ser mais seguro. E aí eu vendo essa notícia aqui em São Paulo, eu me entristeço. Eu vejo que realmente esse caminho tem sido o caminho das maiores cidades desse país, lamentavelmente. E a gente precisa, com certeza, reagir. Porque é inadmissível uma facção criminosa impedir uma obra pública, que, no fundo, é bom para ele, porque ele também tem família, o criminoso também mora ali na região, e mesmo assim quer mostrar o seu poder, quer mostrar que eles que mandam e realmente criam mais conflito com a sociedade e mostram, lamentavelmente, que a gente precisa fazer alguma coisa. Maria De Carli, a verdade é que o país, o Brasil, é um país perigoso, infelizmente. É, infelizmente, essa questão do crime já se tornou endêmica na nossa sociedade. E faço aqui a menção de que o crime é um negócio muito lucrativo, que, de fato, está aí com muita força, inclusive adentrando na política. A gente vê, recentemente, os esquemas que estão sendo trazidos à luz em cima de alguns setores aqui da economia da cidade de São Paulo, em outros estados e outras cidades. Então, de fato, é uma erva que já está com as raízes na nossa sociedade muito fortes. Essa pauta que o meu colega Tawil mencionou, ano de eleição, importante demais, tem propostas que podem ajudar a solucionar essa questão dos assentamentos ilegais. A gente sabe que o crime se instalou, instalou, principalmente na zona sul da cidade de São Paulo, detém a maioria dos terrenos que lá habitam as pessoas. Mas existem propostas e projetos que podem ajudar, além da questão da segurança, que, de fato, é deveras importante e é mais importante, porém, existem outros programas que podem ajudar a solucionar essa questão, programas de moradia que sejam, de fato, eficientes e a questão da regularização fundiária para muitas dessas pessoas que vivem, não nesses terrenos de assentamento ilegal, mas muitos nas favelas e comunidades que não têm a sua propriedade regularizada para serem, assim, reconhecidos como moradores legais daquele terreno.